Então, minha gente, falando sobre a autoria do Pentateuco, a partir do livro Introdução ao Velho Testamento, de Clyde Francisco, da antiga editora Juerp, do ano de 1995, nós estamos conversando a respeito da última hipótese documentária em que há uma apresentação panorâmica das escolas que defendem o documento javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o documento D. Este documento compreende o nosso livro de Deuteronômio, cuja autoria se pode descobrir até em algumas sessões de Josué. A data deve ser de 612 a.C., durante o reino de Manassés. Presentemente, há uma tendência de fazer recuar este documento a um período anterior. Então, a gente observa que este texto já é um texto bem posterior ao período de Moisés, posterior ao período dos Juízes e já chegamos à monarquia. Então, há algumas ideias acerca, inclusive, como é que eu posso dizer? A respeito de liderança, de coisas do tipo, que são posteriores ao período mesmo de Moisés. E aí, diante de uma situação dessa, os defensores dessas escolas conseguem perceber uma diferença. Então, eles verificam, opa, peraí, tem texto que parece ver um Deus mais amigo. O outro, um Deus mais distante. No outro contexto, um Deus que, através dos textos, vai mostrando alguns pontos de vista, de uma perspectiva a mais, até mesmo de liderança. Embora não houvesse rei em Israel na época de Moisés, mais uma perspectiva diferenciada. E, detalhe, uma perspectiva mais antiga do que, no caso do Javista e do Eloísta, porque está mais próximo do período mosaico do que esses dois. E essas diferenças, perdão, essa distância de tempo faz diferença, inclusive, na percepção. É como, digamos, uma coisa é a percepção do negro no período da escravatura. Outra coisa é a percepção do negro após a abolição. Outra coisa é a percepção do negro na ditadura. Outra coisa é a percepção do negro quando a esquerda assume o poder. Ou seja, é negro, mas o modo de observar algumas coisas fica diferente. Por exemplo, o modo de olhar bandido e o modo de olhar militar mudou no Brasil com o passar dos anos. Então, você percebe que a questão é assim, bandido sempre teve, militar sempre teve, mas o olhar muda. E aí a gente tem que observar isso, inclusive, nos textos. Há um tempo atrás, a coisa mais comum do mundo era o pai chegar e dar uma varada no filho, porque estava na Bíblia. Mas hoje, mesmo a Bíblia falando de varada, o pai, mas nem é questão da lei, o pai ou a mãe, eles olham para o texto como que assim, Deus exagerou nisso aqui. Entendeu? Então, você percebe que assim, a mentalidade muda, e isso que é mentalidade muda, a própria leitura muda. E a escrita também muda. Por exemplo, eu falei aqui na semana passada sobre a hermenêutica queer. Lembra? Que assim, existe uma ramificação da teologia da hermenêutica que vê justificativas para a prática homossexual sem prejudicar a experiência cristã daquele homossexual. Entende? E assim, a partir de onde? Textos bíblicos. Mas a perspectiva é diferente. Tem para entender onde eu quero chegar? Que assim, é o texto, é o fato. Mas o leitor e o observador e o escritor, de acordo com o lugar e o tempo em que ele se encontra, ele é influenciado na sua perspectiva. Entende? Como, por exemplo, o tal duelo perdido na questão evolucionista. Um período é o homem de não sei o que, depois descobre que é o osso de um outro animal. Depois é o homem de não sei o que lá, depois descobre que é uma pessoa que sofre de uma doença. Então, você verifica que assim, é a mesma ciência. Mas tem cientista que tem uma perspectiva, tem cientista que tem outra, e a coisa vai mudando. Então, é mais ou menos por aí. Você importa também, mas com aquela sociedade, ela, eu não sei se ela se regerera rapidamente ou se ela se regenera rapidamente em absorver atos da rebeldia. Eu posso estar sendo pessimista, mas eu tenho a sensação de que o ser humano gosta mais do que não presta. Mas vamos para o próximo ponto? Então, vamos embora.